E aí, beleza? O programa Esporte é Tudo está no ar e mais uma vez vamos dar um rolê pela cidade. Vamos fazer uma visita para o nosso grande campeão, Lucas Ferreira do Taekwondo, que está em Uberlândia, não só visitando, mas treinando e mostrando um pouquinho do seu preparo para chegar na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Pelo rolê na cidade, vamos visitar também o Slack Park, que é o local apropriado para a prática do Slack Line. Não sai daí, fique conosco no programa Esporte é Tudo. Beleza, beleza? E aí? Olha só, estamos chegando numa academia aqui no patrimônio de surpresa porque ficamos sabendo que um grande atleta de Uberlândia, já é renomado no Taekwondo, está treinando aqui no patrimônio. Então nós vamos chegar devagarzinho para trocar uma ideia com ele, saber um pouquinho dessa trajetória, saber um pouquinho do trabalho que ele está fazendo para chegar nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Vou aproveitar, lógico, tirar o tênis, né? Não posso entrar num tatame dessa maneira. Para a gente entrar aqui, cumprimentar a área, os, para bater um papo com esse atleta aqui, Lucas Ferreira. E aí, Lucas? Beleza? E aí, Vico? Desculpa te incomodar, tudo bem? Como está? Tudo bem? Não, que isso. Olha só, uma alegria saber que você está em Uberlândia, treinando, se preparando, um atleta nosso, um atleta de renome, um atleta que já representa Uberlândia em vários lugares. Tem mais de 40 títulos, considerando os títulos nacionais, os títulos internacionais. Conseguiu vaga para Toronto, agora no Panamericano que está acontecendo. Portanto, é uma brilhante história. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que você conheceu o Taekwondo, como é que tudo começou. Fala um pouquinho para a gente aí. Vamos aí. Bom, primeiramente, obrigado pela receptividade aqui conosco. Não é todos que tem isso, mesmo sendo atleta, conseguindo resultados. Então, eu sou natural de Uberlândia. Nasci aqui, quando eu nasci, que eu morava no bairro Brasil, na rua Natal. E, desde então, fui e morei em vários bairros de Uberlândia. Comecei a treinar com o professor Ridenes, que era meu amigo de escola, que me trouxe para o Taekwondo. Ele me iniciou, me deu força para ir lá, para começar na batalha pelo Taekwondo. E, graças a Deus, fui indo. Consegui resultados primeiro aqui em Uberlândia, depois resultados estaduais, nacionais. E, desde 2013, eu sou da seleção nacional. Consegui vários resultados importantes no ano passado. Esse ano, eu consegui a vaga para o país, na minha categoria, para os Jogos Pan-Americanos. Infelizmente, não sou eu que vou, porque tinha dois atletas e ele estava melhor ranqueado que eu. Mas, eu fiz parte disso, faço parte. Espero que tenha bons resultados, para que nós possamos brigar ainda mais pela vaga nos Jogos do Rio, né? O ano que vem, que é muito importante para o país ir para a cidade de Uberlândia, que eu represento e tenho muito orgulho disso. Olha só, gente. Um atleta nosso de Uberlândia, Lucas Ferreira, 20º colocado no ranking mundial, com possibilidade de ir para a Olimpíada. Está treinando aqui em Uberlândia. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso mesmo. No início, como qualquer outro esporte aqui no nosso país, é muito difícil conseguir verba, porque você tem que viajar, tem que gastar do próprio bolso. Eu tenho hoje bolsa do governo federal, sou atleta do Exército Brasileiro. Isso foi um avanço muito grande para a minha carreira, porque eu sempre tive vontade, na época de alistamento eu não consegui. E isso me ajudou muito. Hoje a Confederação Brasileira arca com algumas competições, mas não são suficientes para você conseguir muitos pontos para o ranking. Então, hoje, para eu chegar lá, eu tenho que viajar esse segundo semestre. No caso... São quatro viagens internacionais, é isso? São quatro viagens internacionais que eu vou fazer para a Argentina, México, França e Croácia. Esses são os quatro campeonatos-alvo de agora para o final do ano. E me preparar para a seletiva, para os Jogos Olímpicos, porque o Brasil, sendo um país sede, ele já tem quatro vagas garantidas. A minha categoria foi escolhida pela Confederação para estar nos Jogos Olímpicos. Então, para eu chegar lá, tem que ir para os campeonatos, pontuar e ir na seletiva e ir muito bem. Então, se eu procuro divulgar muito esses resultados aqui em Uberlândia, porque na maioria das vezes eu tenho que gastar do meu bolso. Se for, pega o ano passado e esse ano, o que eu gastei é muito dinheiro. Tudo que entra, sai. Porque eu busco isso, sempre busquei uma coisa que eu tenho comigo, que eu vou conseguir. E é esse o incentivo que eu peço para tentar conseguir os órgãos públicos, para tentar conseguir verba não só para mim, mas para os esportes e em geral na nossa cidade, que é uma cidade grande, é uma cidade conhecida e falta isso hoje em dia, né, Vico? Só um detalhe aqui, ele não tem apoio do município de Uberlândia, está buscando isso, está se inscrevendo para isso. Se coloca à disposição, lógico, para receber apoio do empresariado local, patrocine quem quiser, está aqui no rodapé do nosso vídeo, pode poder contribuir para que o nosso atleta possa realmente chegar à Olimpíada. A gente ouviu falar esses dias pela televisão que o Anderson Silva estava buscando participar desta equipe, ou sendo também um a disputar a vaga na Olimpíada. Dê um recado para quem não conhece o Taekwondo, para ir conhecer. Nós temos várias academias em Uberlândia, né? Nós estamos aqui no patrimônio, temos outras aí. Dê um recado também para chamar mais gente. Então, pessoal, eu, como nascido aqui em Uberlândia, chamo todos vocês para, não só para se tornar um atleta de alto rendimento, mas para praticar exercício físico. Para criança hoje é muito importante, principalmente as lutas. O Taekwondo que ensina a base, ensina a disciplina, ensina como lidar com os mais velhos. E isso sim, com educação, com educação de qualidade, engajando essas crianças no esporte, elas vão ter um foco na sua vida, igual eu tive. O meu foco sempre foi esse, eu busquei sempre ser o melhor na minha cidade, fui para o estado, hoje no país, e pretendo ser o melhor no mundo, né? Hoje eu tenho 20º, vou galgar a minha vaga. É isso aí, eu espero contar com o apoio de todos vocês, com a torcida da população, com o apoio dos empresários que tiver disponibilidade para ajudar nós, atletas, a conseguir. Isso é muito importante, muito importante divulgar a nossa cidade e a sua marca também com um atleta, um atleta de alto rendimento, um atleta que busca uma vaga olímpica, né? Prehez o pressão, não puder me fazer o que eu acho que estou? Vou pegar um somático, não aducam e a pena, não puder me fazer o que eu acho que estou? Vou pegar um somático, não adicam e a pena, não puder me fazer o que eu acho que estou? Então, vai, vai, vai. Em Vida, em Vida, você está fixa. Então, vai, vai, vai. It's in, it's in, it's in. Estamos agora em praça pública, especificamente no centro de tecelagem, um lugar bacana, debaixo de um belo IP florido, para cobrir um pouquinho, para mostrar para vocês, para visitar o Slackline. Um esporte bacana, jovem, um esporte radical, lógico que tem seus riscos, mas também é aberto e democrático para todo mundo, para criança de 5 anos até um jovem de 80 anos. Então, vamos falar sobre o Slackline, mostrar um pouquinho das manobras, mostrar um pouquinho como é que ela acontece. E é lógico, peraí, antes disso eu vou conversar aqui com a minha amiga Pathy Cunha, superintendente. Beleza, Pathy? Tudo, João. Bom te encontrar por aqui, que legal. A Pathy é superintendente de juventude, está organizando uma grande conferência. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, bonde da juventude, né? Exatamente. Quando, como? Fala um pouquinho para a gente. Eu estou muito feliz de te ver aqui na praça com a juventude, com o Slackline, que é justamente um esporte tão procurado pela juventude. E a gente vai estar no dia 8 de agosto com esse esporte, o Slackline e muitos outros, na Praça Sérgio Pacheco, com todos os jovens da cidade, numa grande festa, que vai começar a 1 da tarde e vai terminar às 10 da noite. Lá a gente vai ter oficinas de grafite, de teatro, de música, Slackline, Slackline, campeonato de futebol, de basquete, ou seja, a gente vai ter um grande encontro da juventude lá. E eu quero te convidar para estar lá com a gente no bonde da juventude. O bonde da juventude vai começar no inicio da tarde, termina no final da noite, para dar tempo da gente fazer tudo e reunir a juventude lá. Bonde da juventude, programa Esporte é Tudo, estará com você! O assunto é aqui, na Praça do Centro de Tesselagem, em especial no Slack Park Uberlândia. É um local que foi construído para poder dar tranquilidade para os atletas, para dar segurança, para fazer com que eles possam treinar alguns estilos de Slackline, que é um esporte sobre uma corda bamba, uma fita de nylon de 5 centímetros, para que eles possam equilibrar, fazer manobras, se movimentar. Está rolando aqui conosco, nessa praça, todos os domingos. É um grande encontro, mas todos os dias o pessoal está aqui treinando, está aqui movimentando, estou entrando na caixa de areia para ver um pouquinho do que está rolando. Beleza, Alex? Beleza, Vinha. Beleza, estamos aqui com o Gustavo fazendo um estilo. Eu queria que você falasse um pouquinho que estilo é esse, o que está rolando e quais são os outros estilos que as pessoas, que os jovens, que os atletas podem treinar o Slackline. Que estilo é esse? São cinco modalidades, primeiramente. Entre elas, essa aqui que o Gustavo está praticando. Ele está usando aqui, é uma fita de trique, mas ele está mandando estáticas nelas. São manobras feitas, paradas na fita, desse jeito aí. E as outras modalidades que tem, é o trique line, o order line, o long line, o high line e a estática. A estática, ela é um pouco mais baixa. Ela é bem baixinha mesmo, ela é cerca mais ou menos de uns 50 centímetros abaixo dessa mesmo. E cada uma tem um seu objetivo principal. Essa aqui, que ele está, é você fazer manobras pulando nelas. E você pode também fazer estáticas. A outra é só estática mesmo. E tem uma que o objetivo dela é você andar sobre a água e fazer manobras também. Qual é a idade ideal para começar? O que você fala? Onde é que as pessoas podem treinar? O Slack Park aqui é democrático para todo mundo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, esse aqui é um espaço que você mesmo conseguiu para nós. Graças à sua ajuda, a gente conseguiu um espaço muito bom e agradável. Que está cada dia crescendo mais em Uberlândia. A gente pratica aqui, a gente pratica na Sérgio. A gente pratica no Parque do Sabiá. Mas o ponto ideal, por enquanto, que a gente tem é esse aqui. E o melhor, viu, Vinco? Beleza, foi tanto, gente. A gente está mostrando um pouquinho do que é o Slack Park. Mostrando que Uberlândia não foge desse cenário. Começou nos Estados Unidos nos anos 80. Hoje em dia, o mundo afora está praticando. As pessoas podem praticar encontrando árvores que têm a condição para receber. É lógico que nunca amarrar num poste, né? Para não trazer nenhum problema, um poste de energia elétrica. Em especial, Uberlândia, nós temos um Slack Park. Portanto, o esporte é tudo. Sempre, em todas as modalidades. A Fabi desceu da corda bamba para falar com a gente. Mostrar que o Slack Line não tem limitação. É para todas as idades. Fabi, fala para mim. Todo mundo pode treinar Slack Line? Então, na verdade é o seguinte. As pessoas passam aqui na praça, enquanto a gente pratica no esporte, agora que fecha Rondômeo, e já tem um tempo, né? Tem uns quatro meses a mais. E aí eles passam aqui, tudo curioso, querendo subir e perguntar o que necessita para praticar, para andar nessa corda bamba, né? Só que o negócio a gente chama de pita, viu, gente? A gente briga muito quando chama de corda. E aí não tem idade, sabe? Vem gente desse tamanzinho, assim, pititico, andando e a gente ajuda. Vem idosos também, tudo curioso, sabe? É muito interessante, é muito bom praticar. Beleza então, Slack Line no programa Esporte é Tudo. Está aqui a galera para receber todo mundo de braço aberto, quem quiser vir treinar, conhecer. Corra para cá, venha para a praça do centro de tecelagem, venha praticar Slack Line. Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Se liga na agenda! No dia 1º de agosto acontece o 2º Campeonato BMX Street. Vai ser na Praça Urias Batista dos Santos, na Avenida Levindo de Souza. Não percam! Veja o que rolou! No último domingo, a galera da Zumba marcou presença na Rondon Esporte. Com ritmos quentes, movimentos latinos e coreografia já conhecida, a modalidade atrai cada vez mais praticantes. O programa Esporte É Tudo está em todos os lugares. Incentivar e fomentar a prática esportiva é o nosso objetivo. Há alguns dias, rolou a raiar de patins no Polo Esportivo do Patrimônio. Diversos patinadores participaram. Teve muita animação e música caipira. Que pena que acabou o nosso programa e hoje foi divertido. Visitamos um grande campeão, visitamos o Black Park. Você esteve conosco até agora com a sua audiência. Estejamos sempre juntos! Venha conosco! Programa Esporte É Tudo! E até o próximo programa! Legenda por Sônia Ruberti